Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar no fim da tarde com a vice-presidente da Argentina, mas no início da tarde o vice-presidente brasileiro, Michel Temer, tem uma reunião com a colega argentina. Logo depois, os dois farão uma declaração à imprensa. Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem mais detalhes. Ana. Jaime, o encontro entre os vice-presidentes está marcado na agenda de Temer para daqui a pouquinho, ao meio dia e meia. E na sequência deve vir a declaração à imprensa, uma da tarde, no Palácio do Itamaraty e também um almoço. Na pauta das discussões dessa visita da vice-presidente argentina, devem estar vários temas, inclusive da economia, tendo em vista que a Argentina é o terceiro destino principal de exportações do Brasil. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as exportações do Brasil para a Argentina cresceram 181% entre 2003 e 2015. O principal item da pauta de exportações daqui para lá são os automóveis. E também na balança comercial, o crescimento foi de 150% nesse mesmo período. Passou aí de pouco mais de 9 bilhões de dólares para mais de 23 bilhões de dólares o comércio entre Brasil e Argentina. Bom, depois dessa agenda com Michel Temer, a vice-presidente Gabriela Miquetti vem ao Palácio do Planalto às 5 da tarde, onde se encontra com a presidenta Dilma Rousseff, lembrando que a presidenta Dilma esteve em Buenos Aires em dezembro do ano passado para prestigiar a posse do novo presidente eleito da Argentina, Maurício Macri. Portanto, haverá essa visita, essa audiência de cortesia à vice-presidente da Argentina ainda hoje aqui no Palácio do Planalto. Jaime. Ana, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Ana, falando de importação e exportação com a Argentina, falando nesse assunto, o Brasil exportou mais do que importou na terceira semana de fevereiro. A balança comercial brasileira registrou no período um superávit de 565 milhões de dólares. Foram mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e pouco mais de 3 bilhões em importações. O resultado se deve à venda de produtos básicos para outros países, em especial petróleo, minério de ferro e soja em grãos. Médicos brasileiros têm nova chance para atuar no programa Mais Médicos. Os profissionais inscritos e não selecionados na primeira chamada do edital de reposição podem escolher municípios para preencher as vagas remanescentes. Os candidatos têm até hoje para indicar as cidades em que pretendem trabalhar. Os participantes podem optar por até 4 cidades onde desejam atuar. A escolha deve ser feita pelo site maismedicos.gov.br. Maismedicos.gov.br. O resultado final da segunda chamada está previsto para o dia 3 de março. Ao todo, são 330 vagas em 260 municípios que serão disponibilizadas para quase 9 mil profissionais. A Controladoria Geral da União conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, um aliminar que garante ao governo federal o direito de fechar acordos de leniência. Os acordos são a medida defendida pelo governo para assegurar que os casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados. Mas que as obras e os projetos não fiquem paralisados e não sejam comprometidos os empregos relacionados a essas obras. Com a aliminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, não é necessária a participação do Tribunal de Contas da União na assinatura desses acordos. Em nota, a CGU destacou que a decisão do STF atende ao artigo 74 da Constituição e a análise para os acordos de leniência será técnica e amparada na lei, feita sempre por auditores, concursados e de carreira estável. Essas foram as notícias do Executivo Federal. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!